O ator austríaco Florian Teistmeister foi indiciado pela posse de material de pornografia infantil. A notícia caiu mal entre a equipa e a realizadora do filme Corsage, finalista ao Oscar de Melhor Filme Internacional. No drama sobre a vida de Sissi, o comediante desempenha o papel de imperador Francisco José I. Teistmeister, de 43 anos, é uma figura conhecida dos palcos e da televisão austríaca, mas arrisca dois anos de prisão se vier a ser condenado no julgamento que arranca a 8 de fevereiro. As autoridades austríacas encontraram cerca de 58 mil imagens digitais pornográficas de menores com o ator, mas o advogado do mesmo insiste que este não cometeu nenhum crime direto contra as crianças. Florian Teistmeister vai declarar-se culpado no processo criminal. Ele confessou no processo preliminar. Cooperou sempre de forma plena com as autoridades. Está a receber tratamento psicológico há dois anos, o que lhe permitiu trabalhar os problemas mentais que o levaram aos processos em questão. Assume por isso a total responsabilidade pelas suas ações, mas gostaria de enfatizar que esta é uma ofensa puramente digital e que ele não fez mal a ninguém. O Teatro Nacional Austríaco em Viena cortou o vínculo com o ator. A Estação de Televisão Pública ORF também vai remover da programação todas as produções com Florian Teistmeister até que o assunto seja clarificado na Justiça.